A história do Coelho Pedro, escrito por Beatrix Potter, é uma adorável história sobre um coelho chamado Pedro que vive em um buraco na terra com sua família. O grande aprendizado nesta leitura é que a persistência é a chave para o sucesso e o Coelho Pedro nos mostrou isso com sua determinação em alcançar seus objetivos. É uma história divertida e encantadora que ensina as crianças sobre a importância de seguir as regras e de respeitar os outros. O livro começa com Pedro e sua família tendo que mudar de casa devido ao barulho dos humanos. Eles encontram um novo lar em um buraco na terra, mas logo descobrem que não estão sozinhos. O livro segue as aventuras de Pedro enquanto ele explora o mundo ao redor dele e aprende lições importantes sobre amizade, responsabilidade e honestidade. A narrativa é fluida, divertida e cheia de personagens interessantes. Os desenhos são bonitos e coloridos, tornando o livro atraente para crianças pequenas. A mensagem central do livro é clara, seguir as regras é importante para viver em harmonia com os outros. No geral, a história do Coelho Pedro é uma ótima leitura para crianças pequenas. É divertido, encantador e tem uma mensagem importante sobre responsabilidade e honestidade. Recomendo fortemente este livro para pais que procuram uma história divertida para compartilhar com seus filhos. Me esforcei para fazer essa resenha em 2 minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações, muito obrigado.